Olá, aqui é a Thalita, eu sou estudante da Universidade de Brasília e vim apresentar para vocês hoje o trabalho desenvolvido pelo PIBIC, sobre a orientação do professor Carlos Infante sobre os métodos analíticos para determinação de dipirona, titrimetria e análise em fluxo com detecção espectroscópica ou eletroquímica. Bom, neste trabalho nós tratamos justamente sobre o estudo da dipirona, um medicamento amplamente utilizado no Brasil, por mais que seja proibido em diversos outros países. A dipirona é utilizada como analgésico e antitérmico, encontrado em soluções orais, injetáveis ou em comprimidos e associados. E com isso a farmacopéia brasileira indica a titrimetria como método de determinação. Então quais foram os objetivos? O primeiro foi uma revisão bibliográfica dos métodos de determinação na base de dados do Web of Science, então foi realizado todos os métodos já publicados nessa base de dados, um estudo de volumetria redox e a reprodução de um método para fins comparativos. O primeiro foi utilizado o termo dipirona e determinação, com outros dois sinônimos do medicamento, e a aplicação do filtro de química analítica para que se tivesse a obtenção só dos artigos sobre a determinação da dipirona em específico. O segundo foi realizado uma iodimetria padronizada com tio sulfato de sódio, utilizando iodeto e iodato de potássio, ácido sulfúrico e amido como indicador, sendo utilizado também em água isenta de O2. Na terceira parte foi reproduzido um artigo a qual exigia uma temperatura menor que 10 graus Celsius para que se tivesse a determinação da dipirona, para fins comparativos. A primeira parte nós obtemos de forma geral 1.780 artigos, em especial observamos uma crescente do número de publicações, principalmente no ano de 2021, e com a aplicação do filtro, classificando exatamente para o objetivo dos artigos que nós queríamos trabalhar, encontramos 125 artigos que foram lidos e categorizados a partir dos métodos que eles apresentam em seus trabalhos. Então, esses 125 artigos foram classificados pelos métodos analíticos, em específico vemos a classificação diferenciada de HPLC e cromatografia líquida, por exemplo, justamente pela separação que os autores apresentam, então quando apresentava só como HPLC e outros titulavam apenas como cromatografia líquida, nós fizemos categorias diferentes, obviamente com artigos diferentes, obtendo ao final 91 artigos que foram de fato entraram dentro dessas categorias, justamente pelos outros não se tratarem de fato da determinação da dipirona. Bom, na nossa segunda parte, que foi a nossa parte experimental, nós fizemos testes reacionais, então compreendemos o comportamento, por exemplo, da utilização com iodênio de potássio degradado, em qual desde a padronização obtém-se uma coloração equivocada. Já com a padronização correta, nós obtemos a seguinte sequência de colorações observadas para a padronização, e dessa forma nós tentamos realizar o método, mas que se mostrou insatisfatório. Fizemos vários testes com diferentes quantidades de volume, concentração, massas, enfim, de todos os reagentes envolvidos, assim como testes reacionais para entender o comportamento do medicamento e o possível desenvolvimento desse método, mas se mostrou insatisfatório. Para fins comparativos, nós realizamos a reprodução de um artigo, seguindo exatamente os passos que foram citados nele, com e sem o ajuste de temperatura, mas infelizmente os resultados não foram concordantes com o que de fato é apresentado no artigo. Nós concluímos, então, que a determinação e a adipirona apresentaram resultados insatisfatórios, por mais que se tenha feito testes reacionais, condições reagentes, mudanças, alterações na concentração, volumes e massas, mas existem-se diversos métodos que ainda podem ser estudados, procurando métodos sempre mais robustos e concordantes com a química verde. Dessa forma, agradecemos neste trabalho a FAPDF, a Universidade de Brasília, o Instituto de Química, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a CNPQ pela assistência financeira e pela Bolsa Estudantil realizada desse trabalho. E aqui segue as nossas referências utilizadas também nessa pesquisa. E é isso, muito obrigada. Esse foi o trabalho desenvolvido pelo nosso PIBIC.